É a entrega definitivamente da informatização na nossa saúde. Uma criança que está sendo vacinada hoje, daqui a 30, 40 anos lá na frente, o histórico dela vai estar guardado de salvo, não só na memória nem no papel, mas agora através da informatização da saúde do nosso município. E mais uma vez a gente dá de parabéns com essa entrega. O bloco cirúrgico todo equipado e agora com foco inclusive digital, recurso público sendo aplicado da forma correta, com seriedade, a gente consegue transformar a vida das pessoas e atuar em quem mais necessita.